Olá, tudo bem? Minha pauta hoje é muito rápida, simples, sem ser simplista, né? Que é relacionada às pressões que a China vem exercendo sobre a Austrália. Todos aqui sabem, ou deveriam saber, que a Austrália já tem elevado a retórica contra a China já há mais de um ano e se envolve desde essa questão de Hong Kong, ou seja, a Austrália tem ladeado com os Estados Unidos e Inglaterra na interferência nos assuntos internos da China, ou seja, ao apoiar os movimentos para, entre aspas, democracia e Hong Kong e agora também, mais recentemente, por conta dessa questão toda envolvendo o coronavírus, ou seja, a Austrália também se junta aos Estados Unidos em uma tentativa de culpabilizar a China pela pandemia, etc, etc. Aliás, é uma retórica um tanto quanto semelhante a que o Jair Bolsonaro tem de forma mais aguda, do seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, tem tido em relação à China, ou seja, o Brasil está seguindo o caminho da Austrália de elevar as seções com a China. Mas tem um problema aí. A Austrália é o sétimo maior parceiro comercial da China e o Brasil é o sexto maior parceiro comercial da China. E ambos os países são altamente dependentes do mercado chinês para as suas exportações, principalmente de commodities, não é? E a China já começou a ameaçar a Austrália em elevar a 200% a tarifa de importações de alguns produtos, ou seja, a China já está mandando recados à Austrália. Certamente, sob o meu ponto de vista particular, o mesmo poderá acontecer ao Brasil. Eu falo poderá porque o Brasil tem uma importância geopolítica, geostratégia muito maior do que a Austrália, no que estão nos interesses chineses, localização, etc. Mas a possibilidade da China retaliar com força os produtos australianos como resposta para as pressões políticas que a Austrália tem prendido contra ela é um sinal de alerta ao governo brasileiro. Inclusive, o valor econômico, claramente se colocando ao lado da Austrália e de outros países, em nome do livre comércio, pede para que não haja uma mistura entre economia e política nesse aspecto. Mas, o que tudo indica, a Austrália, como parte do Reino Unido, ou seja, a Austrália, o seu governante oficial é reino de Elizabeth, não entendeu que o século das humilhações pelo qual a China passou entre 1839 e 1949 acabou. E que a China é um país soberano e que ela tem o seu poder soberano de ditar as regras para aqueles que não seguem as suas premissas básicas, sua política externa, principalmente a questão da não interferência em assuntos estrangeiros. É um papo quente, é uma pauta quente, que deve esquentar nas próximas semanas, mas que, por enquanto, está na ameaça chinesa que pode ser catastrófica para a Austrália e quem tentar seguir o exemplo australiano, o exemplo do Brasil. Um abraço.